e aí galera tubarão na área trazendo vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera o vídeo de hoje é o resgate nós vamos resgatar o nosso corpo que ficou lá quem assistiu o vídeo de ontem viu o mole que o tubarão deu tá galera mas foi um vacilozinho de leve porque eu esqueci que tinha um frenético lá e ele sapecou tuba e agora nós vamos se vingar e vamos buscar nosso corpo tá galera vamos lá vamos com tudo aqui brota o like galera arrebenta o like aí que nós vamos com tudo tá galera vamos com tudo aí beleza vamos colocar uma entrada aí e vamos lá galera vamos lá vamos lá que aqui é sem enrolação né é galera é galera vamos que vamos quem não viu os vídeos de ontem aí dá um pulo aí no canal assiste lá porque os vídeos foi maneiro mas teve poucas views tá galera teve poucas views e vamos que vamos tá galera vamos que vamos que eu quero ver se eu consigo fazer uma parada aqui nesse vídeo aqui tá galera quero ver se consigo fazer uma parada nesse vídeo aqui para vocês em é é vamos vamos lá galera vamos lá já diz vamos lá nossa galera a é que demora galera que demora vamos ver vamos ver o opa tá aqui ó tá aqui o freneticão bola dão meu corpo ali ó Show, sapeca ele aí, ó De bereta, galera De bereta Já era, capotou aqui, galera Agora, o que que eu vou fazer aqui? Não vou vacilar aqui, não, galera Vou utilizar essa daqui mesmo A K47, que agora a gente aqui é carne de pescoço Tá, galera Beleza, beleza E vamos que vamos Vamos matar rápido Matamos rápido aqui, porque a gente aqui é boladão, galera Olha o nosso corpo aí, galera Olha o nosso corpo aí, boladão Vamos jogar essa carne seca pra cá Esse kit pra cá Essa água pra cá A mochila Daqui a pouco eu pego a mochila, tá, galera Vamos pegar essa glockzinha aqui Vamos botar essa glockzinha aqui Porque eu vou pegar essa outra glockzinha aqui É, acho que Tomou bem na fita, galera Acho que tomou bem na fita Beleza? Acho que tomou bem na fita Eu quero fazer uma paradinha aqui E vamos lá, vamos lá Deixa eu ver qual o que que eu vou fazer aqui, tá, galera Ah, já sei Já sei, já sei Já sei o que eu vou fazer aqui, tá E olha lá Me acertaram é esse mesmo? Vamos comer uma paradinha aqui, tá, galera Vamos comer uma paradinha aqui Show Show de bola Isso aí mesmo, garoto Isso aí mesmo Vamos apertar aqui, ó Ele veio A gente vai meter o pé aqui, hein, galera Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Deixa eu ver que eu tô com uma estratégia aqui, ó Boladona aqui Já apitou aqui, hein, galera Já apitou aqui Beleza Vamos lá Já era Já sapequei ele Vamos pegar esse aqui, galera, ó Show Eles vieram aqui, ó Vamos trazer eles, galera Vamos trazer eles aqui pra gente Deixa aqui, ó Deixa ele vir aqui, ó Já tá vindo aqui os dois aqui Beleza Show de bola Vou vir aqui Vou trazer esse aqui, ó, galera Veio Vou trazer esse outro aqui também Boladão Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer uma paradinha aqui, tá, galera Eu quero ver se eu consigo fazer uma paradinha aqui Beleza Estão todos eles juntinhos aí, ó, galera Estão todos eles juntinhos aí Vamos lá Torretas ali nós já destruímos, né Vem, cirandinha, moleque Vem aqui pro papai aqui, ó Tá vindo o terceiro ali, beleza Show Vamos lá, vamos lá Tomara que aquele outro ali não venha, galera Tomara que aquele outro ali não venha Ah, já sei o que eu vou fazer, galera Já sei o que eu vou fazer Vou esperar eles chegarem aqui Beleza Isso mesmo Já vou trazer Acho que eu já vou trazer esse outro aqui, ó, galera Ó Ele veio Vamos lá, vamos pegar Eu quero ver se eu faço com todos, tá, galera Quero ver se eu faço com todos aqui, beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Eles vieram aqui, ó Vamos lá Estão vindo geral pra cá Ficou faltando só um lá embaixo, galera Aquele um lá embaixo Eu vou fazer depois Vou trazer eles juntos, tá Beleza, show Estão vindo, galera Estão vindo aí igual uma cirandinha aqui Estou com uma ideia aí Que acredito que vai ser top, hein, galera Só esperar eles chegarem aí mais perto aí Ficou só um lá, hein, galera Ficou só um lá Ih, moleque O couro vai comer, hein, galera O couro vai comer Se der certo Eu vou te amarrar na parada, galera Na parada Vamos lá, vamos lá Vamos meter o pé aqui, tuba Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Beleza, show Vamos por aqui mesmo Corre aí, tuba Quero ver se eu pego logo aquele que tá lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí, garoto Isso aí Isso aí, moleque Será que eles estão aqui? Cadê os outros? Cadê os outros, galera? Ah, estão vindo, estão vindo Estão vindo Os frenete que tá vindo Eles vão demorar a chegar lá, galera Eles vão demorar a chegar, tá? Esse aqui vai chegar antes Não tem jeito Beleza? Vamos no miudinho aí Cadê, galera? Se tivesse um pé de cabra ali, né? Vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá, vamos lá Ah, eles estão aqui, hein, galera Eles estão aqui, ó Estão todos aqui Quase que eu tomo uma Se eu tomo uma porrada dele, ele já era, tá, galera? Se eu tomo uma porrada dele, ele já era Quero ver se vai dar certo, galera Quero ver se vai dar certo Beleza Vamos juntar todo mundo aqui Beleza Beleza Se não der certo, galera Infelizmente, eu vou ter que parar o vídeo Porque A parada aqui vai ser osso, hein, galera? A parada aqui vai ser osso Vamos lá Vamos ver aí, ó Tá? Estão muito distantes um do outro, galera Estão muito distantes Eu tinha que ter juntado mais eles, galera Tinha que ter juntado mais eles aí Beleza Vamos ver aqui, hein Ó Será que agora Será que aqui Eu acho que eles tiraram o bug daqui, galera Eu acho que eles tiraram o bug daqui Vamos lá Botar essa arma boladona aqui, ó Tiraram o bug, ó Tiraram o bug Não tem jeito Hihihi Caraca, tiramos 200 de vida, galera Tiramos 200 de vida Que isso Caraca, eu vou ter que juntar esses putos todinho aqui, galera E eles estão vindo por aqui, ó Tá vendo aí, ó Só um que eu acertei, galera Só um que eu acertei Hihihi Vamos ver, vamos ver A gente tem que tentar juntar eles, cara Tem que tentar juntar eles Ó Tá vindo um lá atrás Tá vindo um lá atrás Ué, voltou? Cara, será que ele vai dar a volta? Eles estão tirando os bugs, tá, galera Eles estão tirando os bugs Tiramos 200 de vida Hihihi Caraca Ah, moleque Tomei uma porrada ainda, galera Mexe o pé aqui, tuba Mexe o pé Hihihi Tamo destruindo tudo, galera Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui Eu quero pegar o contrário Que deu pra pegar Ah, que eu melhoro pegar Legal, hein, galera Eles estão juntinhos, hein Ó Ó, ó Cadê? Vou pegar ele naquele corredor Pra câmera ficar mais top, hein, galera Pra câmera ficar mais top Que eles juntaram Todos eles estão juntinhos Só que a nossa arma demora, né, galera Nossa arma demora ativar aqui Eu vou pegar eles aqui, ó Quando chegar aqui Eu pego eles aqui, assim Vou explodir geral, galera Explodir geral Deve ter quantos ali, galera Deve ter quantos Nem faço ideia de quantos tem Cara Caraca Que massacre, galera Sobrou um ali, galera Sobrou um ali, ó Esse tá com o de 500 Vamos ver Vamos trazer ele pra cá Agora Vídeo top, galera Show de bola Destruímos geral, galera Geral mesmo Geral, geral Eu quero pegar meu corpo aqui, galera Meu corpo ficou onde? Onde ficou meu corpo? Ah, tá Vamos dar a volta lá Vamos pegar meu corpo lá Que eu vou levar as paradas lá pra cima Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui